A CIDADE NO BRASIL 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 a você tem que objei e trebou na provisca mas com o tipo de protesta e não não é só a arte em pouco a partida metria-ulha no recorreu zalei a opção de galinha moratulia no primeiro na se mas desde a palestra do ulyan of ski leste que atoram e rosa замечательный e 2 соответственно действие которое que nós podemos fazer isso na squidão de atos de protesta. É o assidimento de grupos de todos os lugares, de qualquer forma de crítica em um lugar. Atos que realmente sejam, que os atosem, que os atosem, que os atosem. Tudo isso, o que os atosem, e o que os atosem. O que os atosem, é que, por isso, é a energia. Aqui tem razão, claro, entre o voto na escolha, quando você faz o que, significa que você está em um voto, ou você está em um voto. Ou você está em um voto. Ou você está em um voto ou você está em um voto. Isso não é um porquê, mas isso é um bom para você. Vamos ver, que existem diferentes coisas. São as coisas que existem diferentes e os mais que você está em um voto. E é uma boa ideia. Obrigado. Então, pessoal, tem um monte de pessoas na prefeitura do estado do estado. O que foi um concerto. Agora já terminou, não me ouvir, não me ouvir. Vamos ver. Tem um boi. . 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 Ele é tão muito naselado, para que os quaisqueres e parques nos roubassem. Me, claro, me desculpem, porque em toda a Mosquê acontece com a construção, com a construção de drogas. E eu não entendo, porquê Púnceva, o elitante region, se trata. E, claro, porquê isso tudo acontece. происходит происходит для того чтобы наши власти могли с комфортом удобством ездить себе на работу по выделенные лично для них дороги и какие протесты them to protestant e-50 100 человек этих не остановим не вот интересно было посмотреть насколько тут все кипит бум E com sua presença, o que eu estou contra o que está acontecendo aqui. Aqui há alguns eventos que estão planificados, absolutamente de diferentes pessoas. Todos aqui estão chegando com sua intenção e motivação. Então, não há nenhum momento organizado aqui. Mas... Amém. Então, Deniz, vamos com você comentário. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, Diniz, расскажи sobre os principais questões. O que queriam os deputados? O que você quer dizer aqui? O que você quer dizer aqui? O que é um parque de 3 mil árvores queriam ser fechado, mas oficialmente, para o caminho para a cidade. Os vizinhos querem ser fechado. Tudo é fácil. Eles querem ser fechado. Eles querem ser fechado. E na tese momento, existem alternativa para o propósito. E tudo o que precisa, para a vizinhos, ou aqueles que interessaram a propósito para o propósito, eles querem ser fechado para o propósito. E o alternativo, esse é o alítero. 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 Alítero. É o alítero. É o alítero. Como também o segundo ponto, se acharão seus personagens para nós... Ou não gostarão. Agora, eles tratam de levar em postura? Sim, em brevemente, há 40 mil acas. Esses 4090 подписos se mandaram a presidenta da defesa, o mero de Москвe, o exame por construção ou em Departamento de Стronação de Gródiño. Agora, já estamos nos esperando, mas, acho que eles terremendo algum tipo de meros que... para poder ouvir a gente e, então, para poder estabelecer a ruptura do esquema. Tem informação sobre que eles estão tentando ou desmolos esse projeto com o DQP. Mas, é claro, isso é no nível de conflito. Então, há um grande chance de manter o parque. É um grande chance, mas há um grande chance. É por isso que eles estão tentando ativar esse projeto. Obrigado. Obrigado. Nós já fazemos um pedido na Pyrrônia, com 18, com essas mudanças. O que é? Não, 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 não. É que não, não, não. Não, não, não. Como é? 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 Como é o ponto de ouvir o acesso, eu acho. Então, o instrumento público-سлушamento, na Vahes olhar, ele, não, 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 é para afirmar? Ele está funcionando e na Vahes olhar lá. E, eu acho, é assim que podemos 6-polossos de magistrália É Público-sóso, na qual 300 pessoas Não podem Poverir, mas não devem Poverir no que acontece Deve haver alguma procedura Mestos referendums Algumas adequadas Não ativem os grãos, que não Não podemos controlar Que, onde Que, como se votou E qual, qual Désitivamente, U real U real Que, que vive Em este Rájone A Dónde A Procedura Perlelapar Ves Rájone 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 Podê, te Spresa Prega 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 A 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 É que deveria ser que está no formato de uma forma de atender do governo, através dos serviços de serviços de serviços de serviços. Nós sabemos que nós, de novo, nós alcançamos métodos de votação de votação, mas métodos de votação de votação de votação não são colocados, mas a gente não vai utilizar. Eu queria saber que os serviços de votação, mas os atores têm uma forma de ser anúncio, a gente pode ser um número de votação de votação, para que cada um dos votar o dinheiro, para que cada um dos votação... A CIDADE NO BRASIL 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 E quando alguém está no meu coração, mas os pésos rurram, 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 e ele está no meu coração. Mas o dia de novo não se vê, o sol o vento, ele o o nos, e nós estamos sempre no nosso, quando alguém está no meu coração, e quando alguém está no meu coração, E eu espero que você possa pê-se A música que ele fez, que ele fez Antes de morrer, vamos destruir Essa turema, onde esses estes estão Não devem estar, não devem se derrubar Rubar, rubar, abençává-se E se você está na dança, e se nós Nós nos nadarmos de novo, que os senos ruxam, 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 e, de novo, nós nos descoçamos. Vamos destruirmos essa tereza, que a tereza sem estar não devemos. Então, depois, a tereza, a tereza, a tereza... O que é isso? Você também pode se mover para o caô? Eu ouvi. Sim. 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 Instincerei. Tudo, o bêbado. Estar aqui em grande casa. Eu me pergunto. Por que isso não é? Não precisa construir em Tule. Eu viajo em Tule. Por que isso não é? Por que isso não é? Por que isso não é? Mas não é? Não é? Ação é? Gente, não é? Ação é daqui. Não é? Para as coisas bem. Para as coisas? Mas devemos desenvolver outros... Pagrande da palestra. Aqui em Smalenco, apocalipse. Eu estou à trás do mundo. O mundo tem apocalipse... E... E... A gente tem que ver, a gente pode encontrar esse tipo de gerenciamento. Um lugar que tem um problema... Vamos ver com as questões. Mas, a gente não está planejando... Mas, a gente não vai ter nenhum problema. É um lugar que não é um lugar que a gente não vai ter. Obrigado. Так, друзья, скоро начнется экологическая ассамблея. Она где-то вот здесь на природе начнется. А, вон сидит Константин. Сейчас мы узнаем. Константин, ассамблея здесь будет, да? Да, ну, сейчас думаем. Ребята говорят очень много провокаторов. Спокойно поговорить. Тут очень много их, они по кругу ходят. Ну, мы же знаем своих колбец. Ну, да. Я своих знаю. А? А мы это все равно... Но они пока тихо ходят, непонятно. Можно сделать первую часть. Да, да, да. Можно сделать первую часть. Тогда вот, а потом все. Ну, удобно, да? Иначе. Да, да. Да. Ну, да. Obrigado. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão aqui, gente. É um negócio de coisa. É um negócio aí. Tá, já, né. Agora, a bateria é suficiente? Não, não sei. Não, não sei. Já está, já tem a polícia. Não, não é a TV. É a TV? É a TV. 24, 25. Um número de pessoas. Até não há nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Os princípios básicos da Assambleia são muito simples. 1. Radicale intrusiva. A independência de quanto a gente принимает nisso, a possibilidade de se expressar, de fazer a sua visão, de ser ouvido, deve ser para cada um. Isso parece uma ideia, sobretudo quando há muitas pessoas, mas é o que nós queremos, e hoje vamos experimentar. 2. Radicale intrusiva. 2. Radicale intrusiva. 3. Incluso o que a gente não se desviva. 4. Incluso o que a gente não se desviva. 4. Incluso o que a gente se desviva. 5. Incluso todas as posições, e elas são mesmas. E terceiro, o facto de prodigência e o posto do seu evento é a verdadeira. Isso é a verdadeira, a que não sempre está, mas não é verdadeira. É verdadeira a verdadeira, a verdadeira a verdadeira, a verdadeira a verdadeira, a verdadeira a verdadeira. O segundo... Não há dois comérculos. Não há dois comérculos... Mas... ... ... ... ... ... ... E aqui é o músico do grupo Premier-Ministro, que agora se chama P.M. Porém, por que você chegou aqui hoje? Poderir, poderir proteger os protestantes, para que tudo isso é прекрасное место foi deslizado pela дорогa do município. Eu sou vivo hoje em Punselo, e eu não gosto disso, mas não gosto disso. Sim, claro que a natureza, eu acho que isso é muito difícil, porque eu vou поддерживать todos os que estão aqui. Essa é a primeira iniciativa que você поддерживает? Ou você поддерживает outros protestos antes? Não, então eu vou fazer isso primeiro. Só porque você é um lugar que você está aqui? porque eu acho que é muito importante a situação, o que é isso já é horrível. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. E como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Ou por causa da pandemia não estão aqui? Bom, a pandemia, claro, está, como todos, a concerto não se остановiu. Mas ela, como eu, muito por causa disso. Mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Nós já fizemos novo material em estúdio. Então... Quando ждarmos novo álbum? Tudno dizer. É difícil dizer. É porque tudo é muito interessante. Mas nós fizemos o material, colocamos ele até na polka. E como você pode fazer, vamos filmar. Obrigado. O que o que está semelhante é? Um soSino... muito semanas. Um soSino. Ah, cara, é muito bem. Um pouco mais. Um dia sempre está. Um dia... Um dia... Um dia... Um dia a dia. Um dia um dia que está trabalhando. E um dia que está trabalhando. Um dia a dia. Um dia mais, um dia o dia que está trabalhando. não se peredem, não se peredem. E ninguém não se peredem, até não se peredem. Isso é muito importante, isso dá para a construção. E a própria Curestura da oportunidade de cada um evento. Agora é a etapa de conhecimento, galera. É a etapa de conhecimento. Um dia está de 40 pessoas. Представьте, если каждые 1-2 minutos Что-то скажут о себе Это важно, сколько это займет Десконечно Это интересно, но у нас времени столько нет Поэтому поступаем по-другому Мы спонтанно Спонтанно Буквально с людьми, которые рядом с вами Делимся на группы по 3 Максимум 4 человека И в течение 10 минут на конкурс Это означает, что на тактах есть 1-3 минуты Поехали, время от 16.33 Мы возвращаемся в 43 Кто может, нет Когда мы возвращаемся в 43 Obrigado. 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 na 3-4 pessoas e simplesmente conversam. Agora, devemos parar a trânslação, preencher a bateria. E como vai ter uma dinâmica, eu não consigo mais de novo. Até mais. Até mais. Obrigado.